Olá, como vai você? Eu espero que bem. Eu tô ótima. Eu sou Zona Cimento no canal Plantas da Azulmira e essa aqui é a minha Kalanchoe Wendy. Olha como ela tá pra florir. É a primeira vez que eu consigo esse feito. Depois eu vou fazer um vídeo contando pra você como foi que eu consegui fazer ela se desenvolver e florir, tá bom? Aqui do lado tem a minha Lança de São Jorge. Essa é mini, tá vendo? Tá com duas hastes florais e tem ali também daquela comum, mais alta, também com haste floral. Essa daqui tá cheia de mudas, mas ela não é tão prolífica, ela não brota tanto como brota aquelas plantas mais comuns, aquelas Sansevérias mais comuns. Vou mostrar ali pra você a floração dela já aberta na Lança Grande. Olha como tá bonito esse vasinho. Vou mostrar a floração e a gente vai ver os Cotiledons. Olha só a floração da Sansevéria. Fica com um pendãozinho branquinho, tá vendo? Essa daqui tá aqui embaixo da... não me lembro o nome agora, não adianta querer, mas enfim, tá meio escondidinha, difícil de mostrar, mas a planta tá muito linda, né? Eu vou replantar esses três Cotiledons. Esse aqui, que é chifre de alce e esse aqui, que é Cotiledon Flanagani. Vou falar um pouquinho deles, como eles se acontecem aqui comigo. Vou precisar replantar, principalmente por esse, olha. O vaso tá se quebrando, tá? Então, não posso mais deixar aqui. Então, resolvi colocar os dois no mesmo vasinho de barro. Trouxe a minha mesinha aqui pro quintal, pra ver se consegui um lugar sem sol, porque o sol dá umas interferências, fica tudo manchado, né? Aproveitar e mostrar o meu outro Cotiledon, que tá ali, um xodózinho. Olha só, esse é o Pendence. Olha como ele tá lindo. Bem coloridinho. Então, o que eu percebo que eles têm de diferença, na natureza deles, no comportamento, esse aqui, olha, ele ficou lá na prateleira, na prateleira toma sol, que é o lugar onde esses aqui estão. Então, lá eles tomam sol, mas é um solzinho filtrado, porque tem uma telha em cima, telha transparente, então sol filtrado. Esse aqui não ficava muito bonito lá, ele vivia pegando alguma coisa, sabe? Um fungo, toda hora tinha que trocar substrato. Eu vivia tentando acertar com ele e ele ficava criando casa, sabe? Não ficava bonitinho assim. Mas depois que eu deixei ele aqui no tempo, ele é danadinho, sabe? Ficou bonitinho, ficou rosadinho, tá rendendo, tá gordinho. Então, aqui no tempo, ele ficou melhor. Esse aqui. Depois tem esse aqui. Deixa eu pegar ele lá. Esse aqui é flanagane. Cotiledum, orbiculata, flanagane. Esse eu estou conhecendo agora, mas o que eu entendi dele é que ele é bonzinho para cultivar, para se desenvolver, sabe? Comprei essa mudinha bem baixinha, ele já cresceu, tem outras mudinhas, está bem mais alto do que quando eu comprei, bem mais alto. Olha, está indo bem. Esse está tomando sol. Ele está no tempo, há pouco tempo, mas ele estava mesmo sendo criado na prateleira, junto com esse aqui, ó. Agora, esse aqui já é complicado. Ele está plantado junto com esse rabo de macaco, que quando eu peguei o vaso, quebrou. Depois eu vou ver se eu consigo fazer muda ainda com essa pontinha. Mas olha aqui. Esse aqui, ele é difícil. Ah, meu Deus. O povo está animado. Esse aqui ficou no tempo, tomando sol o dia todo, como esse aqui, ó. Então, ele fica lindo, porque ele fica bem rosado aqui na ponta, sabe? Bem colorido. Um rosa lindo. Mas a planta começou a mirrar, ficou magrinha, ficava murcha. Deixa eu te mostrar um mudinho que está aqui, que você vai entender o que eu estou falando. Ó. Sabe? Estava ficando toda assim. Fica linda a coloração. Aqui, esse aqui, acho que já morreu mesmo. Por isso que ele está sendo destruído. Mas esse aqui estava ficando desse jeito, estava ficando murcho, estava acabando. Então, ficava com a coloração muito bonita e eu gostava. Mas a planta não estava gostando, não. A saúde dela não estava boa. Então, depois que eu tirei e coloquei num lugar com menos sol, está dando certo. A planta está viçosa novamente, está gordinha e está ficando bonita. Então, vou tirar esses dois aqui e vou colocar nesse vasinho aqui. E vou tirar o meu cotiledon. Como eu estou cultivando essas plantinhas? Ó. No substrato para suculentas. Compra substrato para suculentas, lá aquele substrato com matéria orgânica. Estou triturando isopor, carvão, né? E estou colocando adubo 10, 10, 10. Que adubo 10, 10, 10? A gente vai lá na casa de produto para jardinagem e pede adubo 10, 10, 10. Se você não tem experiência nenhuma, é essa cartilha. E tem dado certo aqui para mim, tá bom? Aí o que eu faço aqui é ter cuidado com o excesso de umidade, né? Não tem jeito, suculenta, não gosta de excesso de umidade. O resto vai tudo igual, tá bom? Então, eu vou tirar o meu cotiledon pendens daqui. Vou colocar no lugar dele, que é ali na frente. E já, já eu venho fazer o replante desses dois. Eu trouxe esse aqui também com a intenção de ver se couber no vaso e ficar tudo certo. Colocar também. Esse também é cotiledon. Cotiledon tomentosa. É a patinha de urso. Também tem essa penugem, né? Esse pelinho. E é lindo. Essa daqui não tá tomando muito sol, tá vendo? Então, ela tá bem verde. A garrinha tá verde. Mas eu tenho uma maior, que tá com a garrinha marrom, toda bronzeadinha. Então, se couber, eu vou colocar essa também. Quando eu fiz o replante da planta maior desse aqui, sobraram pontinhos. E eu fui espetando por aí. Coloquei essa aqui, tá vendo? Mas agora eu já tô achando que tá muito grande, que tá desajeitado. Então, vamos ver o que acontece aqui. Se der certo, eu coloco ela também no vasinho, né? Mas agora deixa eu pegar esses dois mocinhos e colocar ali. Ver se eu consigo fazer junto com você. Essas criançadas hoje estão inspiradas. Tá molhado, porque hoje é segunda-feira. É o dia que eu faço a rega, tá bom? Mas as minhas plantinhas não ficam encharcadas, não. Caiu pedra aqui dentro. E lá vamos nós. Eu não queria danificar a raiz. Porque depois a planta demora, né? De ficar bonitinha de novo. Mas agora já foi. Agora deixa eu pegar esse encrenqueiro aqui, que nada tá bom pra esse moço. E aqui do lado tem uma... Você não tá vendo, né? O que eu tô fazendo. Aqui do lado tem uma chocolate. Calanchoito mentosa. Deixa eu subir um pouquinho mais pra você ver melhor. E aqui do lado tem um pouquinho mais pra você ver melhor. Prontinho. Aqui está o moço peladinho. Depois eu vejo esses rapazes aqui. Mas acho que hoje... Opa! Acho que hoje eu só vou colocar esses dois mesmo. Sabe? Tô achando que a vasilha vai ficar pequena. Pra ficar inventando moda, né? Tem que colocar pedra aqui pra sustentar ele de pé. Senão ele vai cair. Vai ficar caindo. Eu não quero prejudicar meu bonitinho. Vou pegar umas pedras e colocar aqui em cima. Eu não trouxe. E depois eu te mostro, tá bom? Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Eu gosto de colocar pedra porque a pedra ajuda a sustentar a raiz. Acho que a planta fica mais... Tranquila. Né? Né? Você não tá vendo aí. Acho que essa aqui tá mais pesadinha. Vai sustentar mais esse rapaz aqui que tá meio... Sensível. Né? Então é isso, ó. Coloco as pedrinhas. Vou deixar eles lá descansando. Bem bonitinho. Colocar um pouco dessa areinha aqui por cima. Pra ficar um charminho, né? Isso aqui é só pra fazer um dengo mesmo. Porque acho que... Ajuda a ficar bonitinho. Aí eu tô aqui mexendo, né? E tô lembrando de uma pessoa que falou no meu vídeo um dia desses. Mão de velha. Falou alguma coisa assim, né? Oi, gente. Mão de velha. Não é só a mão, não. Eu sou toda velha. E acho que não tem nada de errado nisso, né? Errado é a gente morrer jovem. Aí é ruim. Mas ser velho faz parte. Quem já viveu bastante fica velho mesmo. Né? Caso você não... Você que falou isso aí, né? Ainda não tinha pensado sobre isso. Faz parte, né? Quem vive bastante acaba ficando velho. E eu não tenho nenhum problema com isso, não. Tá bom? Olha aqui. Ficou bonitinho, né? Ficou finca. Amo essas plantinhas. Olha que coisa mais linda. E ali está o meu pendence. Olha como ele tá grande. Então, tá bom. O vídeo de hoje é esse. E eu espero que você tenha gostado. Tomara que te ajude aí de alguma forma. Esse aqui é... Cotiledon orbiculata flanagane. Esse aqui... Cotiledon orbiculata elk hearts. Depois, se você quiser o nome por escrito, me pede lá nos comentários que eu mando pra você. Tá bom? Aquele ali é Cotiledon pendence. E esse... Cotiledon tomentosa. Acho que é isso. Tá bom? E essa mudinha aqui, eu não sei. Acho que eu vou dar um jeito de espetar ela em algum lugar pra ver se ela reage. Porque, tá vendo? Ó, zero raiz. Então, não ia dar certo mesmo. Né? Tá bom? Então, deixa eu achar uma flor bonita e te falar tchau. Acho que aqui tá bom, né? É a bonita das bonitas no momento. É a minha celogine cristata. Quem segue o canal já conhece. Olha que espetáculo de floração. Não tá digna... Essa tá digna de pódio. Né? Muito obrigada a você que viu o vídeo até aqui. Tá bom? Continue aí se cuidando. Continue cuidando de quem você ama, tá? Não deixe de se cuidar. Não deixe de acreditar. Deus tá com você. Tá cuidando de você em qualquer lugar onde você estiver. Ele te ama e cuida de você. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. E tchau. 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 Tchau.